Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e sim, como vocês já leram aqui embaixo no título do vídeo hoje eu vim mostrar pra vocês como funciona a minha primeira semana após alisamento e sim, caso você não tenha assistido o vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card e aqui embaixo no box de informações onde eu mostro qual é o alisamento que eu tô usando agora, que no caso é a progressiva qual é o produto, qual é a marca, a embalagem, por que eu escolhi esse produto eu mostro todo o processo de aplicação, o resultado que eu achei, o que eu não gostei conto tudo nesse vídeo, então se você tem curiosidade é só clicar aqui em cima no card ou aqui embaixo no box de informações como vocês sabem, quem faz alisamento sabe que na primeira semana é uma das semanas mais importantes não que as subsequentes não sejam, mas a primeira semana após alisamento é a mais importante ainda porque você tem que dar aquela atenção redobrada, mais que redobrada, triplicada, quadriplicada tem que dar uma atenção maior, porque você acabou de passar por um processo químico o seu cabelo tá mais fragilizado, então você tem que ajudar ele a recuperar então essa semana eu vou levar vocês comigo pra quem não sabe, eu tô fazendo o cronogram capilar, então eu lavo o cabelo toda segunda, quarta e sexta eu espero muito, muito, muito que vocês gostem desse vídeo se vocês estão curiosos, é só continuarem assistindo voltei e com o cabelo já lavado com o shampoo eu usei esse daqui que é da linha Vitae da Embeleze todos os shampoos da linha Vitae da Embeleze são muito bons porque ao mesmo tempo que eles hidratam, eles limpam o seu couro cabeludo então não tem essa de você lavar o cabelo com o shampoo e ficar com o couro cabeludo ressecado sabe, não tem essa é meio que impossível e eu sempre uso o shampoo no couro cabeludo duas vezes pra ter certeza que ele realmente tá limpo esse daqui é energia renovada, ele tem água de coco, chá verde e gengibre na composição depois disso, gente, eu venho pra fase de reconstrução hoje eu vou fazer reconstrução e os dois produtinhos que eu vou usar são esse daqui que é o UTI capilar da Novex, também da Embeleze ressuscita fios pós-química ele é pra fase de reconstrução ele tem pantenol, mix de silicone e queratina na composição e eu vou misturar um pouquinho pra potencializar essa daqui que é uma queratina líquida da Keramax Skaff então eu vou colocar essa misturinha dentro desse potinho aqui vou misturar com essa pazinha aqui de plástico e depois eu volto aqui pra poder mostrar pra vocês já apliquei o produto no cabelo eu deixei ele bem próximo da raiz, mas eu não encostei esse daqui da Novex, ele é de ação rápida então você pode aplicar esperando uns 2 minutinhos e você já pode retirar porém, como eu tenho umas coisinhas aqui pra limpar de sujeira tipo esse negocinho aqui com o resto de creme então provavelmente até eu terminar de limpar deve demorar uns 5 minutos aí depois disso eu volto pro tanque, porque lá tem água gelada eu sempre lavo meu cabelo com água gelada nunca com água quente eu vou retirar o produto e vou vir com um tratamento condicionante que é da mesma linha que o shampoo esse daqui é o condicionador ele vem nessa embalagenzinha aqui a única coisa que altera, gente, é realmente a embalagem que essa partezinha aqui de cima é branca o resto é igualzinho ao shampoo ele é energia renovada tem água de coco, chá verde e gengibre na composição eu passo esse daqui em todo o comprimento e nas pontas espero meio minuto, um minuto e já enxago depois eu enrolo meu cabelo na toalha espero alguns minutinhos pra toalha poder absorver a maior parte da água depois eu volto pra finalizar com vocês já tirei o produto do cabelo já passei o condicionador agora eu vou finalizar e o produtinho de hoje é esse daqui que é o óleo extraordinário da L'Oreal Elceve ele é muito cheiroso, gente ele tem proteção térmica, tem ação condicionante mas uma coisa que eu quero deixar claro pra vocês eu não uso nenhuma fonte de calor durante a semana o único dia em que eu uso uma fonte de calor é na sexta-feira que eu prancho o cabelo e aí na segunda-feira eu lavo e tiro a prancha mas segunda, quarta, terça e quinta eu não uso secador, não uso prancha, não uso chapinha, não uso nada só finalizo ele mesmo e deixo secar naturalmente eu passo bastante, gente eu não esqueço de passar sempre nas pontas pra ajudar a diminuir o máximo possível a possibilidade de gerar pontas duplas meu cabelo ali já tá quase desembaraçado eu só vou vir contente agora pra poder finalizar sempre começando de baixo pra cima mas como eu disse pra vocês eu fiz a química muito recentemente no último final de semana então meu cabelo ele fica muito mais desembaraçado por conta disso só conforme a raiz vai crescendo que o cabelo vai ficando mais embaraçado essa foi a quantidade de cabelo que saiu agora no final penteando prontinho, gente os cuidados de hoje já acabaram e agora eu volto na quarta-feira pra continuar com vocês Oi, gente, bom dia hoje já é quarta-feira eu tô aqui ficando perdida hoje já é quarta-feira eu estou com esse saquinho na cabeça porque hoje é dia de fazer a fase de nutrição do cronograma capilar eu posso fazer em duas etapas a fase de nutrição ou em uma etapa só hoje eu vou fazer em duas etapas que no caso é a primeira etapa eu passo óleo de coco no cabelo e faço a umectação noturna então eu passei o óleo de coco ontem à noite terça-feira à noite e dormi com o óleo de coco no cabelo e aí hoje de manhã eu lavo com o shampoo depois eu uso um creme de nutrição pra fazer um intervalo entre o shampoo e o condicionador ou creme de tratamento só que focado pra nutrição deixo os minutinhos depois eu vou pro condicionador e depois eu finalizo é... a linha que eu vou usar hoje é quase que toda essa daqui da Keramax é da Minutos Mágicos eu vou usar no caso do shampoo o creme de finalizador que é o creme de pentear e o condicionador e não vou usar o creme de tratamento porque eu estou em fase de teste do Dr. Ricino que é o lançamento da Embeleze eu recebi deles na semana passada então eu estou testando ele em toda a lavagem onde é focado pra nutrição pra ver se realmente funciona e tudo mais então eu já vou logo pro tanque pra lavar o meu cabelo com o shampoo e depois eu volto pra mostrar pra vocês o Dr. Ricino já iniciei com a lavagem do meu querido cabelinho e como eu disse pra vocês a maioria dos produtos que eu vou usar hoje são dessa linha são dessa linha aqui que é da Skaf da Keramax Minutos Mágicos essa linha é muito boa ela é indicada pra fase de nutrição ela possui mix de 3 óleos que é o aloe australiano óleo de amela e óleo de jubá gente, sério são incríveis vai te dar uma mega nutrição uma nutrição estontânea sem contar também que ele vai hidratar o seu cabelo ao mesmo tempo e ele tem um cheiro maravilhoso sério maravilhoso não deixe seu cabelo ressecado ele é chuchuzinho agora eu vou pra parte de hidratação barra nutrição eu vou usar esse creminho aqui que ele é o Dr. Ricino e pelo nome vocês já sabem que ele tem óleo de ricino na composição ele é vegano liberado não é testado em animais e ele foi feito pra dar um tratamento de shopping no seu cabelo então você passa no cabelo deixa ele um minutinho e já pode tirar bom, eu vou passar ele no cabelo inteiro incluindo na raiz eu não vou falar muito sobre ele aqui nesse vídeo porque eu pretendo futuramente gravar uma resenha aqui pro canal bem completinho então eu tenho que usar bastante pra ter tudo na ponta da língua já tirei o creme de tratamento do cabelo e eu usei esse condicionador aqui que é da mesma linha da Skaf, gente que eu tinha mostrado no início do Minutos Mágicos agora eu vou finalizar e o finalizador é esse daqui que é o creme de pentear da mesma linha que era a Max Skaf eu nunca usei esse creme de pentear então vai ser meio que primeiras impressões com vocês então eu vou passar ele por todo o fio do comprimento até as pontas e pentear prontinho, gente já finalizei meu cabelo usei esse creminho de pentear aqui que eu mostrei pra vocês anteriormente foi a primeira vez que eu usei e eu posso dizer que o meu cabelo ficou muito mais fácil de desembaraçar sendo que ele já estava pouco embaraçado mas eu senti que ele ficou mais fácil ainda de pentear senti que ele ficou mais macio meu cabelo tá super solto sem contar que ele tá muito, muito, muito cheiroso eu gosto muito, sabe? quando a marca produz uma linha completa pra nutrição uma linha completa pra hidratação uma linha completa pra reconstrução porque eu sinto como se cada produto complementasse o outro, sabe? bom, eu vou finalizar o dia por aqui e na sexta-feira eu volto pra continuar oi gente, bom dia hoje é o último dia, sexta-feira hoje eu finalizo essa uma semaninha de quilograma capilar com vocês hoje também é dia de fazer escova no cabelo na verdade não é nem escova peraí gente, peraí fechei vidro no banheiro porque tem vizinhos aqui fazendo obra eu acho que até que vocês, mesmo assim vão conseguir escutar o barulho no fundo, né? mas tudo tem que fazer, né gente? mas enfim hoje, no caso, sexta-feira também é dia de finalizar o meu cabelo com uma brancha o que eu vou fazer? eu vou lavar ele normalmente eu já comecei a lavagem usei o shampoo e hoje eu vou usar a linha completa peraí eu vou usar essa linha completa aqui que é da Kert da Fitogem aqui tem o shampoo tem a máscara de hidratação e tem o condicionador os treinos vêm na mesma embalagem a embalagem vem com 300ml é muito bom rende bastante eu não vou falar muito desses produtos porque hoje que eu tô gravando esse vídeo pra vocês que é o último vídeo de uma semaninha de cronograma eu também estou gravando a resenha a lavagem e tudo mais então quando esse vídeo sair já vai ter saído a resenha aqui no canal então eu vou deixar o link aqui em cima no card só pra vocês clicarem e aqui embaixo também no banco de informações mas resumindo esse conjuntinho aqui ele é indicado pra fase de hidratação do cronograma capilar por isso que eu escolhi eles porque na sexta-feira que é o dia que eu escovo o cabelo que eu prancho eu gosto muito de fazer a fase de hidratação mesmo já terminei de lavar o cabelo já passei o condicionador tirei agora deixei ele um pouco enrolado na toalha pra toalha sugar um pouco da água e pra finalizar eu vou usar esse daqui que é o defrizante selante elevin é da Kera Max da Skaf gente ele é muito bom muito bom mesmo ele é da linha hidratação profunda eu tenho a linha completa se vocês tiverem a opção a oportunidade de poder testar se ele é completa testem porque ela é maravilhosa vem com shampoo creme de tratamento condicionador e esse daqui que é o limpeo selante defrizante ele é um produto termoativado então o seu cabelo ele vai conseguir absorver todas as coisas boas desse produto quando ele entrar em contato com uma fonte de calor só que o que acontece eu dificilmente uso secador no cabelo na hora que eu for escovar então o que que acontece o que que eu vou fazer eu vou passar ele agora vou deixar meu cabelo secar naturalmente porque eu tenho outras coisinhas pra poder fazer quando ele já estiver totalmente seco eu venho com a chapinha pra poder pranchar então eu vou pintear ele agora e depois eu volto pra mostrar pra vocês quando ele estiver pranchadinho gente eu tive que voltar pra mostrar umas coisinhas pra vocês eu não sei se vocês vão conseguir reparar porém o meu cabelo a minha raiz começou a descamar vocês estão conseguindo ver eu espero que vocês estão conseguindo ver o que eu acho engraçado porque normalmente quando a gente faz algum tipo de química que ela entre em contato com a raiz ela já descama na primeira lavagem não me incomoda até porque eu vou preenchar então na hora que estiver preenchando vai sair Oi gente bom dia eu tinha ficado de voltar e mostrar pra vocês como meu cabelo ficou finalizado preenchado só que eu fiquei meio perdida eu acabei esquecendo porque naquele mesmo dia na sexta-feira eu tava gravando vídeo de espadei então eu gravei o dia todo com os meus cuidados com o meu corpo com o meu rosto com o meu cabelo então eu fiquei meio perdida eu pensei que eu tivesse gravado mas eu não tinha gravado então eu estou aqui era pra ter voltado ontem sábado pra mostrar pra vocês porém eu acabei esquecendo também então hoje é domingo dois dias depois então eu tô no meu segundo day after pós-finalização o cabelo ficou assim ó ele tá super alinhadinho ele tá soltinho a raiz dele também tá muito boa deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês a raiz dele também tá muito boa ainda tá bem lisinha e olha que ontem sábado fez um calorzinho aqui no Rio de Janeiro só que como vocês podem ver tá vendo ele descascou muito ele descamou muito nessa terceira lavagem que foi o que eu fiz na sexta-feira deixa eu ver se eu consigo trocar um lugar aqui pra mostrar outra tá vendo e o que é pior é que eu não consigo não ficar mexendo eu acabo mexendo e acaba soltando mais casquinha deixa eu ver aqui tava pior aqui na frente só que eu acabei tirando um pouco de casquinha ontem à noite eu tinha finalizado meu cabelo com ele partido no meio porque é pra mim a minha forma favorita só que aqui tava muito 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 com esses negocinhos olha deixa eu tentar mostrar pra vocês peraí aqui atrás ó tem mais aqui na frente tá mais tranquilo agora porque eu já tirei bastante mas aqui atrás tem bastante ainda então pra dar uma disfarçada não ficar muito esse negócio amostra eu acabo jogando meu cabelo pro lado porque aí não mostra tá vendo talvez às vezes fique com um perdido aqui no meio dos fios mas não mostra tanto a raiz porque ele fica meio perdido sabe então é isso gente eu só voltei aqui pra mostrar como meu cabelo ficou lembrando que eu já tô no meu segundo day after amanhã é segunda-feira então amanhã eu retorno com mais uma semana de crudo que vai me capilar amanhã inicia mais um processo e assim eu tô gostando bastante porque eu tô tendo um resultado muito incrível muito legal no meu cabelo meus fios estão ficando mais fortes eles estão ficando brilhoso estão ficando brilhoso os fios estão ficando brilhosos assim tá incrível e eu acredito muito que se vocês fizerem no cabelo de vocês também vai dar certo então é isso gente esse foi o vídeo de hoje eu espero muito de coração que vocês tenham gostado se tiverem gostado deem joinha aí no vídeo se inscrevam no canal e deixem comentários aqui embaixo sobre ideias dos próximos vídeos sobre o que vocês acharam do vídeo de hoje comentem também se vocês fazem cronograma capilar ou se vocês já fizeram ou comentem qualquer coisa que eu vou adorar ficar papiando com vocês eu vou finalizar o vídeo por aqui encontro vocês no próximo beijinhos tchau tchau